Olha só, a gente vem cá junto aqui pra gente ver, ó Tem o ET, que é o Paulinho, que é um novo aqui no canal, entendeu? A gente chama ele de ET porque ele mora num lugar meio desconhecido E tem o Cole, esses dois aqui, ó Sabe o que vai acontecer com vocês? Vamos morrer agora porque eu que sou o Murder! Olá aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Donatera e estamos aqui começando mais um minigame Mais um minigame que se chama Murder aqui no canal Que vocês amam demais, então deixa muito like aí Se vocês querem Murder diariamente no canal que eu posto a pincel traseira Não sei, né? Diariamente não Mas todos os dias assim, tipo, uma semana, uma semana, uma semana Eu posso fazer, beleza? Mas também não se esqueçam de passar no meu Instagram E no meu Twitter que vai ser na minha descrição Que lá eu posso conversar com vocês, vocês podem ver a fotinha Podem ver eu fazendo o Deli Challenge que eu tô fazendo aqui, né? Mas enfim, galera, hoje estamos aqui No tema de Halloween Hoje eu tô com essa daqui, ó, que é o Jack o Lanterna Que é aquele que tem a cabeça de abóbora E logo ali do meu lado esquerdo, vocês estão vendo? Ó, aquele lá é um ET Aquele lá é um participante novo aqui do canal E tem outro aqui também, galera Tem o Five Nights at Fred Tem muita gente aqui E aí, pessoal, como vocês estão? Oi, tudo bom? Esse aqui é um ET Muito bom Pera, é o Cole? O Cole é o Five Nights? Obviamente Ah, olha só, gente Cole, cadê você pra gente ver a sua skin? Então, eu tô me perguntando a mesma coisa Onde é que vocês se meteram? Porque, tipo assim, acho que a gente é amigo A gente tem que andar junto Ai, meu Deus Pera, eu tô com medo Então, eu tô com medo Do Cole ser murder, cara Porque, pelo jeito, ó Ninguém morreu Pera, esse aqui que é o Cole? O Cole é o Five Nights? Ah, olha só A gente vem cá junto aqui pra gente ver, ó Tem o ET Que é o Paulinho Que é o novo aqui no canal, entendeu? A gente chama ele de ET porque Ele mora num lugar meio desconhecido E tem o Cole Esses dois aqui, ó Sabe o que vai acontecer com vocês? Vamos morrer agora Porque é eu que sou murder Que da mãe me enganou Nossa, Dona Terra Gente, vocês nunca devem... Ui, quase que eu morro Vocês nunca devem confiar num cabeça de abóbora É muito estranho falar isso Mas não confie nunca, entendeu? Eu já vou correndo atrás de todo mundo aqui pra matar Porque eu tenho que ganhar esse negócio Caramba, eu não sabia o que ele dava pra pular, galera Não vou ajudar o Dona Terra, gente Não vou ajudar Eu deixo o Dona Terra Perde Ô, gente Eu não tô entendendo porque eu tô tomando dano Por que que eu... Eu vou morrer Eu vou morrer, gente Ah, não Mentira Vai perder Ah, ele morreu Não Não, 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 não Não tô acreditando Eu não tô acreditando Cara Primeira vez que eu sou murder aqui de primeira E eu morro Caraca, velho Eu sou sortudo Eu sou sortudo Agora estamos no Faroeste aqui Eu sou a abóbora mais traíçoeira que existe Porque eu matei meus amigos Risada maligna Como vocês estão, galera? Vocês estão tristes de saber que eu sou um péssimo amigo? Ah, eu não quero nem saber de você Eu quero distância Vem, Paulinho Vamos ficar juntos Deixa o Dona Terra pra lá Eu só acho uma coisa Você sabe por que que ele escolheu a cabeça de abóbora? Por quê? Por quê? Ele não conseguiu sugar o ar de todo mundo, né, amigo? Ah, não Não, agora eu vou ter que falar do Paulinho também, gente O apelido do Paulinho é ET Aí eu vou deixar o Paulinho explicar melhor Porque até eu não sei direito Por que que eles chamam de ET, Paulinho? Então, amigo É o seguinte Meio que eu moro numa cidade Que ela é denominada Basicamente a cidade dos ETs Pera É do Brasil ou é internacional? Que agora eu não sei É do Brasil, né, besta? Pera, mas que cidade que é? Você pode revelar pra gente Ou é um segredo isso? Ela se chama Varginha Eita, pega ali Caramba, coa Agora eu fiquei com medo, né? Não sei se Agora eu fiquei com medo Então é de Varginha, entendeu? Pra quem não sabe, galera É tipo Varginha É onde caiu um ET Não é, Paulinho? Aqui no Brasil É, caiu Eu não sei dizer se caiu, né? Mas a galera fala É, isso Tem teoria É, tem teoria Que já caiu Eu não sei também, né? Se você mora aí Em Varginha Cidade do Paulinho Comenta aí embaixo Que a gente quer saber Se já caiu um ET E eu não Mas a galera Não matou ninguém Na verdade matou Só que poucas pessoas E eu sou inocente, hein? Lembrando disso Ah, e eu também sou inocente Novamente Permanentemente Sempre mente Eu sou inocente Eu não sei porquê Mas tem um ET Apontando um arco pra mim, cara Eu fico com medo Eu... Acabou coisa aqui Oi, tá explodindo tudo Oi O que você acha Da gente, tipo, se dar o troco Porque ele matou a gente, sabe? Nada, nada disso Não, não O Paulinho não é morder Eu vi o arcão na mão dele E eu... Nossa, eu tô bobeando aqui Eu tô conversando sobre ET E acabei esquecendo de pegar ouro Vou começar a pegar ouro agora, olha Eu vou pegar um cavalo Vou ser um ET de cavalo Meu Deus Mataram eu, mataram eu Quem que é? A menina de cavalo A menina de cavalo Que tá com a skin de ursinho puff Ursinho puff? Ah, eu tô vendo Cor, eu tô atrás de você Corre, Corzão Corre, Corzão Eita, pega Ferrou Eu acabei salvando o Co E ela tá atrás de mim, velho Corre, corre, corre Vou pegar um arquinho aqui do bão Cadê? Não, ela não veio Sorte que ela não veio atrás de mim Ah, ela tá aqui Pera, eu vou salvar Não acredito Nossa, que topper, cara Dei uma soma flechada assim na cara dela Eu sou a abóbora É... Do bem Não é mais do mal É a abóbora do bem Agora, a cabeça de abóbora aqui Está no shopping Vamos fazer várias compras É... Na verdade, eu não sei se isso aqui é um shopping Só sei que tem uma árvore dentro de um prédio Como assim, cara? Por que que tem uma árvore dentro de um prédio? Eu não sei, né? Mas, galera, olha Eu sou inocente E eu tô com medo do Co Agora, Paulinho Porque o Co Pra quem não sabe O Co tem tag youtuber Quando você tem tag youtuber O Hypixel te dá vantagens É, Hypixel te dá vantagens pra vocês Tá vendo? Como nossos amigos tem vantagem aí sobre a gente O Co pode ser murder Pode ser detetive E ele não conta pra gente O Co é falso, gente Então, se eu fosse murder Olha aqui Pera, Co Sai de perto Ah, verdade Já morreu duas gente Tô falando O Co é detetive, gente Falei que o Hypixel aqui dá sorte Opa Paulinho Sai de perto da gente Sai daqui, Paulinho Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Não sei se eu fico olhando pra aqueles olhão estralado dele Ou se eu fico com medo dele de ser um murder, né? Mas tudo bem Eu vou juntar nove ouro aqui Na verdade, dez Pra gente conseguir o arco E tentar atrás do murder Porque o murder começou a matar, gente Toma cuidado Nossa, tão matando geral mesmo, hein? Tô matando mesmo Olha lá Como assim, Paulinho? Você tem algumas pistas? Aí é ele, tá ligado? Aí é ele Não, eu tenho umas pistas É porque, tipo assim Eu acabei de ver uma pessoa morrendo E ver uma pessoa, tipo Saindo do lugar que Que a outra tava Então Eu vou desconfiar, né? É de suspeitar É de suspeitar Mas você não viu o skin dela, não? Não vi Não deu tempo Só vi, tipo, a botinha Ah, então tá Mas a gente tem que andar em equipe, gente Porque É esse aí Corre! Ai! Eita, pega! Eu vi a espada na mão dele Corre, gente Não fica perto dele Errei, eu errei Nossa, gente Ele tá muito lagado Caramba É, tô vendo que você também tá lagado, né, Paul? Porque você errou? Meu Deus do céu Calma Toma cuidado, gente Não fiquem perto dele Que vocês estão loucos Calma, gente Ele sumiu? Caramba, agora ferrou, gente Gente Ele tem poderes Como assim, Paul? Ele só Ele só correu, só Ele teleporta Na verdade Ah, tô vendo, Paul Tô vendo, tô vendo Não, onde, não, onde, gente? Eu tô com você aqui Tô com você, Paulinho Onde que ele tá? Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Vamos lá, leva a gente pra cena do crime Que a gente vai resolver Eu vou matar Vou matar Nossa senhora E eu tô muito matador de morte Pera, foi o Paul ou fui eu? Agora eu não sei Ah, não O Paul era do Titi Tá bom Mas olha só, gente Tão matador de morte aqui Tô muito bom, tá vendo? Tô gostando de jogar esse jogo aqui Galera, toma cuidado Porque agora a gente tá aqui Num Num Um circo Num Um parque de atrações E toma cuidado Porque aqui É o lugar dos palhaços assassinos Entendeu? Que inclusive Foi um vídeo de murder aqui no canal Pra quem não viu Vai tá passando um card aqui em cima Ó, tá vendo? Teve outro vídeo de murder Então fica ligado no canal Que tem vários minigames loucos Mas galera Lembrando novamente Que eu sou inocente Porque Porque o O HighPicks não gosta de gente Que tem Tipo Normal, né Só gosta do Coach Até Youtube lá, né Bonitão, né Não sei porquê, né Mas tudo bem Tudo bem É porque eu sou lindo Maravilhoso, Ana Paula Tem que entender Isso, faraó poderoso Lindo, magnífico, poderoso Estupendo, esplêndido Rei do mundo Entendeu? Tá, agora Para de mentir, por favor, né Para de mentir Que a gente sabe Que isso não é nada disso Inclusive o Paulinho Tá de prova, né Paulinho Você já viu a cara do Cole O Paulinho? Já Orrível Meu Deus do céu O Paulinho Olha quem falou Caiu lá e ficou lá Ai, caramba, gente Não sei quem que é mais feio, né? Porque eu sou lindo, eu sou perfeito Nariz de pinado Como assim, gente? Como assim, gente? Eu não tô entendendo Vocês tão zoando isso? Você acha bom, Lino? Duratelo bonito? É claro que não Ó, eu não sei se a galera sabe Mas no meu Instagram tem umas fotos, minha tem até vídeo Vocês querem ver se eu sou bonito mesmo? Passa aí na descrição que vai tá aí Mas olha só, gente, eu já tô com o arcão aqui do bom Porque hoje eu sou matador de murder, hein? Já matei duas vezes murder, cara, tô muito... Opa E eu ouvi alguém matando Pois é, tô matando aí, ó Opa, foi o Cole Paulinho, na hora que ele falar isso ele já entrega já Ele não sabe Tão matando aí O Cole, o que que é isso na sua mão, Cole? O que que tem de rato na minha mão? Cole Ai, o Cole é um... Nossa, eu sabia Eu sabia, tá vendo, Paulinho? Tá vendo o que a gente descobre? O Cole não sabe deixar Nossa, cara Não, que pilantra, cara Eu sabia, eu devia ter tirado nele, cara Nossa, eu falei assim Vou atirar no Cole Mas não consegui Oi, ET, matei o ET Ah, menino Não, não, não O Cole morreu O Cole morreu O Cole, caramba, Cole Você me mata Pra deixar qualquer mero mortal te matar assim, Cole? Meu Deus, hein Meu Deus Agora voltamos aqui no shopping Com algumas coisas diferentes Que na verdade é o Paulinho que tá aqui do meu lado Porque na última ele não tava Entendeu? É tipo isso Mas Paulinho, olha aqui Eu quero a sua ajuda Para achar todo mundo Porque Na verdade deixar não Porque a gente tem que se esconder do mordo Entendeu? Provavelmente eu continuo Aposto É verdade Para, né? O Cole, não, Cole Você tem tag youtuber Você tem vontade Olha aqui que pilantra Foi você que me matou na última, né Cole? Sabe o que eu queria fazer? O que? Nada, porque Eu não posso É, eu não posso Mas eu vou juntar Eu vou juntar 10 ouros E vou te dar uma flechada ainda E fique esperto Ah, mas você morre também, né Donatello? Não é inteligente Ai, é verdade É que o Cole aqui é o mestre do mordo, né? Eu não jogo mordo direto O Cole já tem Vantagens aí Sobretudo, né? Porque além de ser feio Que as pessoas saem correndo Ele joga pra caramba o mordo Não é, Cole? O Cole não precisa ser nem um mordo Pra galera correr É Pior que é verdade Ô ET Faz favor, ET Ai meu Deus Ô gente, a gente devia andar junto, né? Esse trip aqui de Halloween, né? Como que fala? Esse trio aqui Não anda junto, cara? Todo mundo tá separado Não tô entendendo É o Donatello Ô Donatello Deixa eu perguntar um negócio pra você Falei em Halloween A sua foto que você tem de perfil lá no Instagram Você foi fantasiado com uma festa de Halloween, né? É Não, por quê? Não? Não, o Cole Eu pensei que tava Porque tava tão... Ah, tá bom Cole, para de falar que eu sou lindo de maravilhoso Ó Eu acho que é o Paulinho, Cole Porque não matou ninguém até agora, entendeu? É verdade É Opa Não, aqui é profissional Matou um Fique tranquilo Matou um Ô Cole, vem cá de Cole Vamos andar junto, cara Você tá com arco já? Ih Eu não tô gostando desse story de andar junto É o Donatello Ah, não Quem que foi, Cole? Quem que foi? Fala aí que eu não tô... Eu não sei Me mataram, ó Ai, meu Deus Corre Corre, que doido Nossa, que tem vergonha Quando ele fala de ficar junto, Paulinho Você já sabe o que que é Nossa, eu gosto do Donatello Ai, caramba Me vinguei de novo Olha aqui, olha aqui, gente Todo mundo ali Matei uma já Eita, travou Matei dois Vem cá, vem, vem pro duelo Vai morrer atrás Atrás, Tony Ai, sorte que me avisou, cara Calma, eu vou ter que... Tem a menina com arco, hein Tem a menina com arco, a trainha Vai matar o Donatello Será? Olha ela aqui Ai, ferrou, velho Eu vou ter que esconder Opa, desviu da flecha dela Vem cá, por cabeça de abóbora Ai Mandei Nossa, cara Dá umas travadas na hora que ela joga a espada Que a High Picks deve estar bocadão hoje, né? Mas vamos correr atrás dessa menina aqui, cara Vem cá, menininha Para de correr de mim Ai, tem um menino com arco aqui, velho Eu vou morrer pra ele Acerta Morre Aê, matar o Donatello Aê Ai, meu Deus Eu tenho que treinar mais de murder Tô vendo isso que eu tô, tipo Ruindo pra caramba de murder, né? Mas vamos pra última parte daí, galera Agora estamos em férias aqui Estamos pegando o barcão Pra gente ir pra Havaí, galera Vocês sabiam que a gente vai pra Havaí? Ah, não quero ir pra Havaí, não Quero ir pra Miami É, como assim, co? Mas sabia que Havaí lá, tipo É negócio de terror, né? Porque quando eu assisti o Scooby-Doo Eles é pra uma ilha do Havaí Tipo o VTV Ah, é verdade As tribos indígenas do Havaí Como assim? Mas daí vai ver o Paulinho Ah, não O Paulinho é ET, né, gente? Tô confundindo aqui Mas tudo bem, gente, ó Mas ET também é feio pra arrebentar Opa Cole Mataram o detetive E eu tô vendo aqui no mapa Que, tipo, tá no convés Ai, eu tô perto Eu tô perto Eu vou tentar pegar Isso, tenta pegar o arco, Paulinho Porque daí vai ser mais fácil Pra gente matar Daí a gente anda junto E olha que eu não sou morder, gente Eu tô pra andar junto Não Eu não quero saber de andar junto com o Paulinho Gente, o mordendo tá aqui O mordendo tá aqui, velho Caramba, corre Eu vou pegar, eu vou pegar Ela matou o Cole Matou o Cole Calma, eu acho que ela me viu Cole Eu tô ferrado Paulinho, me ajuda Paulinho Então, Paulinho Atrás, Paulinho Paulinho, atrás de você, amigo A menina de cabelo vermelho Quer ver? Eu acho que eu sei quem quer Paulinho, ela tá aqui, Paulinho Vem cá, me ajuda Aí, Paulinho, aí Sai daí, sai daí Ai, meu Deus Eita Paulinho, me ajuda Paulinho, ferrou Cadê? Ali aí, de cá pra ver Na piscina Errou o burro Na piscina, Paulinho Toma cuidado, cara Cuidado, ela tá escondida Aí atrás, Paulinho Não, o Paulinho morreu Meu Deus do céu, gente Eu não sei o que tá acontecendo Tá coisas muito loucas aqui Eu preciso pegar o arco Só isso Só que ela tá, tipo Ela tá camperando Ferrou Vai começar o trovão Não Ai, ferrou, cara Eu vou morrer Tô vendo isso Eu vou ficar aqui debaixo Da cabaninha aqui, ó Ai Uh Ó, Dona Telo Na hora que acabar Você sobe aquela escadinha Que vai ter o meu arco de flecha lá Ah, beleza, Paulinho Na hora que acabar Então eu subo a escada Tá Só tem que tomar cuidado agora Por causa da chuva, cara Caramba, essa chuva aqui é horrível Cadê? Tá parando de chover Daqui a pouco vai parar de chover Eu acho que já dá pra me sair Isso, parando de chover Ufa Tô com o arco, gente Só precisa saber onde que ela tá Entra aqui dentro Volta, volta, volta Sobe, sobe de novo Aqui em cima Ah, tá aqui Muito boa, Paulinho Muito obrigado, ó Agora a gente vai precisar fazer o que? Vamos precisar Ah, ela tá aqui Ela tá aqui, velho Não Nossa Faltou pouquinho pra me matar Cara, se eu tivesse matado Todos os murderers agora Eu ia ficar feliz Porque daí eu só ia ter morrido pro Cole Porque o Cole Joga demais, né? O Cole joga isso aqui todo dia Eu não entendo porquê, né? Ele joga todos os dias aqui Mas é o seguinte, galera A gente vai ficando por aqui Vocês viram aí Que a gente conseguiu fazer até umas partidas a massa Porque a gente é tipo O trio do Halloween, entendeu? A gente tava aqui Num tema de festival de Halloween, beleza? Mas é isso, galera Se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Passa no canal dos meus amigos Que vai ter na minha box E aí na minha descrição E é isso Valeu Falou E Donatello saindo Fui Em bom E aí 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 Tchau.